Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos eu, e eu, e mais eu, aqui já estamos aqui no sistema do menu principal, tá? Hoje nós vamos fazer o que galera? Hoje nós vamos abrir o nosso host, isso mesmo, vamos abrir o nosso servidor, aonde vamos estar fazendo da seguinte forma, precisamos primeiramente, dois consoles, tá? O que que acontece? Se você tiver um console e quiser abrir um servidor, você pode até abrir, mas você não consegue jogar, tá? A não ser se você colocar nesta opção aqui, host multiplayer não dedicado. Aí vai ter aquele sistema de oito pessoas que vão poder entrar junto com você, mas vai ter um limite de distância de duzentos metros. Quer dizer, se você se afastar, essa barreira automaticamente faz com que o jogador, seu amigo, respawne junto com você. E fora que dá muito lag galera. Então, vendo isso, eu resolvi estar trazendo outro console, isso aqui eu estou no console secundário, tá? O principal que eu vou estar jogando, eu vou estar depois mostrando para vocês como que faz para estar entrando, tá? Mas aqui é bem simples, eu já deixei o servidor pré-configurado, tá? Para mim está fazendo as configurações do servidor, aonde? Para ficar mais fácil, tá? Então eu vou abrir um servidor no T-Arc, tá? No T-Island, que é o oficial normal. Coloquei a dificuldade para 3x aqui, mas eu posso também estar aumentando aqui, ó. Vou colocar um x a dificuldade, tá? Aqui, ó, só coloquei notificar saída em entrada, tá? Mira, terceira pessoa, exibir jogador no mapa, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso estar colocando. É que eu não preciso colocar nada, tá? Aqui galera, eu não mudei nada. Deixa eu ver aqui, ó, dano, essas coisas. Só mudei aqui, ó. Multiplicador de XP, 15x. Velocidade da domesticação, 3x, tá? Não vem falar para mim metralha, mas está demorando para domar e tal. É 3x e aumentei um pouquinho a drenagem de alimentos dos dinos, tá? Quer dizer, quando eles comerem, eles vão drenar um pouco mais rápido. Vai comer mais, vai consumir mais comida, mas na hora da domesticação isso aí ajuda bastante. Quantidade da colheita, 15x, tá? As regras aqui eu não mudei nada, galera, porque eu quero as regras original do jogo, tá ligado? Eu quero que não mude nada, tá ligado? E aqui, ó, Word. Vamos aqui em Word. Velocidade do dia, eu dei uma segurada na velocidade do dia e duração do dia para segurar um tempo mais no dia. A noite eu aumentei para 30x para a noite passar muito bem mais rápido, tá? Deixa eu ver aqui o que eu mudei mais. Aqui eu mudei, ó, para... No caso, você fez uma plantação, você quer que ela nasça rápido, eu coloquei 6x para ela nascer mais rápido. Aqui eu dei uma segurada para estragar, né? No caso, tudo que você tem. Eu coloquei para dar uma segurada para não estragar tão rápido, tá? Deixa eu ver o que mais. Ó, a consumação da comida, né, do dino, quando ele é bebê, eu coloquei para dar uma segurada. Quando for maturar, quando ele for ficar juvenil, crescer e tal, eu coloquei 6x. Egg hatch, no caso, é o sistema aí dos ovos ser fecundado. Eu dei uma segurada aqui também. Deixa eu ver aqui, é isso? Não, egg hatch aqui, deixa eu ver aqui. Ó, é a velocidade que o ovo vai maturar, então tem que aumentar, galera, para 6x. Mate interval, eu zerei, que é o tempo que ele vai demorar para acasalar o dino, tá? Lay egg interval, coloquei 0,4 aqui, porque é o tempo que os bichos vão botar, tá? Deixa eu dar uma segurada aqui também, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui. Vou colocar 1,6, tá ótimo, tá? Beleza? Aqui, estamos prontos. Nos status, galera, eu dei um pontinho a mais aqui em tudo aqui e coloquei no peso 10x, ó. 10x, 10x e 10x aqui, tá? Nos engrams eu não vou mexer em nada. Vamos aqui em Mori, aqui, ó, onde é que é a parte principal que a gente precisa mexer. O jogador também, eu dei uma aumentada aqui. Esse máximo de engrams aqui, eu coloquei um monte de 9 aqui, mas isso aqui, galera, até agora, é para chegar no máximo de level 100 do jogador e tal, e o level máximo do dino, que eu não sei se é 250 e tal, mas vocês sabem, né? Rosto dedicado sempre chega um pouquinho a mais. E o peso também do nosso personagem, eu coloquei 6.0, né? Eu posso até aumentar aqui, eu vou colocar 10 aqui, porque o peso, galera, vai ser o que vai ajudar a gente a estar levando os nossos itens. Isso daí eu estou fazendo um servidor para favorecer todo mundo. Para aparecer o dano, quando você está metendo sarrafo no dino, ou é até em algum player, isso aqui é para mostrar quantos de dano está dando, ó. Então você deixa habilitado essa parte, tá? Deixa eu ver aqui. XP, multiplayer, no caso, genetic, kill, harvest, craft. Eu vou colocar aqui 1.6 também. Isso daqui é tudo que você está fazendo, quanto a mais ele dá de XP, tá? Então, galera, eu acho que é isso daí, tá? Não tem mais o que fazer. Eu poderia estar colocando aqui, ó, quer ver, ó. Deixa eu ver, tem uma outra opção aqui, nas regras, galera, aqui, ó. Prevent, offline, PVP, cara. Isso daí é o sistema, se eu habilitar isso aqui, quer dizer, se eu tiver offline, ninguém pode raidar minha base, ninguém pode matar meus bichos e tal, essas coisas. Inicialmente eu vou deixar assim, tá? Porque tem muita gente que vai entrar sozinho, tá? Então depois a gente vê o que faz. Aqui, galera, eu deletei o server data, deletei o host server data. Não, aqui, ó, o single player. E agora a gente vai hostear. Como que faz, Metália? Eu coloco nas opções aqui embaixo, aqui, ó. Algumas aqui? Não. Vocês vão aqui em cima, esquece as opções lá embaixo. Não é, ó, ó. Host dedicado server, delete e delete. Então você vai aqui, ó, em host dedicado server, você vai clicar aqui, tá? Eu vou colocar o nome da seção, que vai ser, é, BR. 15X, ó, porque eu tenho que colocar o que ele é, né? 15X. Opa. Aí eu vou colocar o negócio aqui. Só BR. Não quero gringo aí pra arrebentar com o nosso... Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se vai deixar eu colocar esse nome, porque tem vezes que eles não deixam, tá ligado? Vamos ver se ele vai deixar. Pronto. Olha lá, BR 15X, 15AL. Não, eu tenho que colocar 15X, né, Metália? Vamos lá. 15X, AL. Beleza. Beleza. Agora eu vou colocar aqui aceitar. Eu posso também, ó... Eu posso também estar colocando senha, tá? Mas eu não vou colocar senha nenhuma. Vou colocar aqui aceitar. Olha lá, galera. Ele não deixa por o nome. Deixa eu ver aqui. Então deixa eu tirar esses... Esses coisos aqui. Vamos ver se deixa. Não deixou também, galera. Então vamos lá. Vamos voltar pro tio Metralha. Vamos voltar pro tio Metralha, então. Vamos lá. Coloquei aqui. Agora vai. Galera, voltei aqui. Ele tá carregando ainda. Ele deu uma demorada, deu um corte. Mas é o seguinte, galera. Vamos falar sobre as regras primeiro. Depois a gente vai falar sobre o que tá acontecendo. As regras vão ser bem simples, galera. É tipo assim. O PVP tá liberado, Metralha? Tá liberado. Desde que seja com honra, tá? Não quero bagunça. Não quero pessoal matando pelados. Essas coisas por enquanto. Deixa o pessoal evoluir. Deixa o pessoal crescer. O servidor, galera. Muito choro no chat. A tribo vai ser banida sem aviso breve. Metralha, vai ter abuso de admin? Você vai usar forças e tal? Cara, é aquela situação. Eu quero que vocês respondam por si. Você rosteando um server com o console ligado. Você sendo dono, o que você faria? Entendeu? Então, vai aquela coisa, né, galera? Cada um é cada um. Então, o servidor... No caso, eu tô abrindo pra galera jogar, pra galera curtir e tal. O servidor é meu, particularmente. Então, não posso falar pra vocês que vão ser uma coisa, assim, totalmente segura. Ou sem uso de abuso ou das outras coisas. Porque o servidor é meu. Basicamente, vamos ser bem realistas. Eu faço dele o que eu quiser. Então, vai ser dessa forma, tá? E agora, galera, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar... Vou tá fazendo o sistema de ADM. Como que eu vou fazer isso daí, tá? Eu vou fazer o quê? Por exemplo, ó. Admin Managing. Invite Friends. Quer dizer, eu quero invitar um amigo meu. Vamos ver aqui, se tem algum amigo aqui. Pronto, galera. Voltei aqui, ó. Vocês podem ver. Aí, aqui, ó, galera. Vocês podem ver que eu entrei, tá? O metralho entrou. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou tornar ele como ADM, tá? Eu vou tornar, no caso, como ADM. Eu clico aqui. Admin... Não, peraí. Desculpa, galera. Foi mal. Ó, eu venho aqui. Opa. Eu clico aqui. ADD Admin. Pronto. Olha lá. Eu já sou ADM. Se eu quiser remover, eu venho aqui, ó. Aí, bumba. Removir. Mas eu vou ADD como ADM. Beleza. Se eu quiser banir alguém, eu posso banir aqui. Então, quer dizer, automaticamente, galera, eu vou criar o personagem meu aqui na outra conta, só pra vocês verem que eu vou aparecer aí, tá? Bom, galera. Voltei. Eu já criei meu personagem lá. Já tô com meu personagem. Já tô na ilha, já tô jogando de boa aqui, tá? Então, quer dizer, automaticamente o servidor tá aberto, tá? Mas eu preciso de fazer alguns ajustes, né? Tá falando que tem dois players conectados aqui pra mim, mas na grande realidade é o... É o meu player aqui que tá conectado e mais o Tio Metralha. Então, galera, já sabe, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreva no canal do Tio Metralha. Tamo junto. Mano, vamos ver aqui como é que tá a situação. Olha lá, tudo certinho, tudo funcionando. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metalha Gamer, com mais um vídeo pra vocês.